O pessoal pede para eu filmar minhas galinhas aqui. Aí, hoje eu vou filmar, elas estão aqui, eu vou dar para comer. Estão tudo aqui atrás de mim. Tem que chamar. Tio, 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 tio. Eu quero fazer uma olhada. Tio, 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 tio. Tio! Tem uma pata aqui, aqui no meio tem uma pata, mas teve um que morreu, e os outros, menos que o menos, esse aqui não vou comprar mais, porque é a filha da lagoa. É tudo mancinho. Aí aqui, lá na frente tem a minha gração de peixe, que eu vou mostrar também, o dono ração, a ração que eu estou fazendo, e ali eu tenho uma criação de porco, só assim, dois porcos. Eu vou mostrar ali também os porcos. E ali, eu já trazei comida para eles, já é 6 horas da manhã, aí é hora de dar ração a eles. Olha isso aqui, é pequeno, já está com 17 dias hoje. Eu vou pegar a ração agora para trazer para eles. Aí eu dou uma caixeira, arrancai na roça, bicho com o farelo e meio. Tem as galinhas assim, olha, atrás de mim. Quando eu vou, eles querem comer mais. Eu vou também fazer a ração do peixe, como eu disse que ia fazer, para mostrar. Olha isso aqui. Aqui é uma casinha de oração, que eu fiz. E aí tem a foto do meu pai e da minha mãe, que está lá no outro lado ali. Já faleceu, todos os dois. Aqui é a minha casa, ali, olha. Que era dos meus pais. Aí quando ele faleceu, eu vim para aqui, estou morando aqui agora, morar em Maceió. Aí ficou a casa aqui sem ninguém. Meus irmãos não quis morar aqui. Já tinha suas casas. Aí eu vim e estou aqui agora. Ali em cima mora o Marcelino. Ali também uma irmã minha, outro irmão lá. Aí todo mundo ficou aqui pertinho da Brenda Lagoa. Esse barco ali era um barco. Cortemos ele, botemos cano por baixo dele. Aproveitando só o lastro do barco. Passei uma serra, a marquita. E vou mostrar aqui o que eu fui fazendo. Quando eu comprei, eu pensei que frestava. Embaixo estava todo foda. Aí a gente foi e disse, rapaz, vamos aproveitar para mim não gosto. Aí está pegando o bicho. Acho que está todo sujo o bichinho. Vamos lá, fui lavar. E aqui para o barco botemos cano. Cano de P. Que não dá nem para ver que está dentro d'água. Forrói mulacho todinho de cano. De PVC. Aí eu vou para ali para dar os peixes. É, raçar os peixes. E aqui é o dia a dia meu. E plantando. Tem um sede de bananeira também. E passo a noite da vida pela cidade. Que é mais negócio de cidade não. Que é muito ruim a cidade para a gente viver. E aqui no sítio é mais gostoso. Valeu aí. Até o próximo.